E aí, gente! É aqui o Maxwell Seven! No meu vídeo passado, vocês viram a primeira parte do Iceberg Técnico do Super Nintendo. Agora vocês verão a parte 2, com tópicos ainda mais obscuros. Fiquem ligados! Águas congelosas... Super Accelerator 1, ou SA1, é um chip especial da própria Nintendo, criado para ser como se fosse um update da CPU do Super Nintendo. E, de fato, eles compartilham da mesma linguagem de programação, porém com muito mais funções matemáticas e 4 vezes mais velocidade. São tantas novas funções que é melhor deixar para um vídeo só dele. Mas o fato é que esse chip foi utilizado na época para processar lógicas mais pesadas e deixar o desenvolvimento mais rápido. Ok, chega de falar de jogos que utilizaram no passado. O motivo desse tópico de estar aqui é por causa das hacks recentes que utilizam esse chip. Tudo iniciou-se com o programador brasileiro Victor Villela, que desde que o conheço por gente já estava pesquisando em como adicionar esse chip em Super Mario World. Graças ao fato do SA1 ter a mesma linguagem de programação da CPU normal do Super Nintendo, a compatibilidade com jogos se tornou grande. Daí então, o próprio Victor iniciou um projeto de converter jogos problemáticos para se utilizar do SA1. E um que viralizou foi o Gradius III, um jogo com uma das piores performances do Super Nintendo. Sem dúvidas, ver ele rodando sem slowdown assim dá um impacto absurdo. Mode 7 External Background se trata de uma função extra apenas disponível ao utilizar o modo de Background Set, sem sim aquele que permite escala e rotação de cenários. Normalmente, nesse modo você está limitado a apenas uma camada de cenário e sprites. Porém, ativando o tal EXT-BG, você consegue ativar uma segunda camada, mas que na teoria não tem nenhuma utilidade, pois ela compartilha dos mesmos gráficos, do mesmo mapa, posição e transformação da primeira camada. Ou seja, ambas estão sempre coladas e inseparáveis. Entretanto, ele tem sim uma utilidade. A segunda camada tem um limite de 128 cores, ao invés de 256 da primeira. Mas, em compensação, essa camada possui a habilidade de dar prioridade a pixels específicos. Ou seja, dá pra passar um sprite por trás e pela frente de pixels escolhidos. Isso pode ser visto em Contra 3 ao se passar por debaixo das pontes. Em Super Turrican 2, fazendo o personagem ficar por trás dos dentes, mas na frente de todo o resto do monstro. E existem outros exemplos bem criativos desse modo. Inclusive, eu mesmo já utilizei disso para este pequeno teste no Super Mario World, utilizando gráficos de Castle of Illusion. Perceba como eu consigo ficar por trás de certos objetos. Algo que seria impossível, seguindo as limitações padrões do Mode 7. Compatibilidade descartada com o NES. Isso é algo que vocês já devem saber também. O Super Nintendo no início foi planejado para ter retrocompatibilidade com o NES. Porém, a diferença grande de hardware impossibilitou de deixar a ideia com preço amigável. Por isso, chegou a ser considerado apenas um add-on para acoplar no Super Nintendo. Mas nem isso saiu dos planos. O Super Nintendo ainda deixou resquícios dessa retrocompatibilidade. Como dito na primeira parte do Iceberg, o controle de NES é retrocompatível. A CPU possui um modo nativo de 16 bits, mas também possui um modo de 8 bits, funcionando exatamente como o processador do NES. E, por estranho que pareça, o modo de emulação 8 bits é o primeiro a ativar assim que ligamos o console. Cabe ao jogo ativar o modo nativo 16 bits. Ou seja, todos os jogos do Super Nintendo fazem isso. Buffer de Tile Map usando o Mode 7 afastador. Ok, vocês estão super confusos. Eu sei. Esse tópico fala a respeito de um truque interessante com o Mode 7. Uma camada é formada por diversos tiles, que são quadradinhos de 8x8 pixels contendo gráficos. Se a gente quiser mudar os gráficos, logicamente temos que carregar esses novos gráficos. Mas e se, ao invés de cada tile ter 8x8 pixels de um desenho, ele ter uma cor só? Sim, parece uma ideia muito idiota. Mas esqueceu que estamos utilizando o Mode 7 aqui? Que tal a gente diminuir a escala da camada? É isso aí! Transformamos cada tile em um pixel. Agora, para trocar de gráficos, não será preciso realmente carregar novos gráficos. Basta apenas mudar as posições das tiles, deixando todo o processo mais leve. As partes em primeira pessoa de Jurassic Park se utilizam desse truque. Mas isso só foi bem explorado mesmo é na Tech Demo D-Zero, feita por Desire. Vários dos efeitos utilizados na demo usam esse truque para criar algo que o Mode 7 comum não poderia fazer. Com certeza, é um truque que poderia ser muito explorado, se a cena homebrew do console fosse viva de verdade. Registros de TMA com RAM rápida Esse se trata de mais um truque. A RAM do Super Nintendo, infelizmente, só permite acessos a 2.68 MHz. Coisa que pode ser um problema caso o jogo dependa muito de transferir dados nela. E esse é o caso de Out of This World. Um jogo totalmente feito com gráficos vetoriais, necessitando de um baita uso da RAM. Sem chip especial ou alguma RAM mais rápida no cartucho, parece ser impossível deixar esse jogo rodando bem. Mas, no meio dessa treta toda, Rebecca Heinemann, desenvolvedora do port para Super Nintendo, descobriu algo curioso. Se os registros de TMA não estão sendo utilizados, é possível aproveitá-los para armazenar dados. E o melhor de tudo, rodando a 3.58 MHz. A velocidade total. A memória, infelizmente, é minúscula, mas já foi o suficiente para dar um boost necessário nesse jogo. Isso fez com que muitos programadores, na época, ficassem de queixo caído. O frame rate do Super FX é capaz do DMA. É isso mesmo, o Super FX é capaz de um frame rate melhor do que vocês veem em certos jogos. Porém, na transferência de gráficos gerados pelo Super FX para o Super Nintendo utilizando o DMA, Há um limite de quantidade de dados que pode se transferir por frame, que infelizmente limitam o frame rate. Águas nebulosas! A Capcom esqueceu de ativar o Fast-Rom. Há 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 há! Esse aqui eu tenho orgulho de explicar, pois se trata de uma descoberta minha! Ou, pelo menos, popularizada por mim. Tudo começou quando eu estava tentando entender o que era necessário para um jogo rodar em Fast-Rom. Ou seja, com o Super Nintendo lendo a ROM a 3.58 MHz. Até que eu testei Aladdin, jogo na qual tem um chefe final super lento. E foi aí que eu descobri algo estranho. O jogo foi feito utilizando os bancos rápidos. Porém, o Super Nintendo ainda os considera lento, pois ele precisa que um bit de Fast-Rom fosse ativado. E adivinhem só? Não estava. Daí então, tudo o que eu fiz foi ativar, e eu tive uma belíssima surpresa. O Slowdown foi para o Bleleleu. Eu fiquei sinceramente em choque. Com apenas um byte de mudança, eu pude fazer o jogo rodar muito melhor. E é claro que eu tive que divulgar essa descoberta. O mais estranho ainda é descobrir que vários outros jogos da Capcom sofreram disso, como o Magical Quest 3. E não só da Capcom, como também de outras desenvolvedoras. Na hora, eu imaginei que a Capcom simplesmente esqueceu de ativar o tal bit para a Fast-Rom. Mas, pensando bem, eles são tão mesquinhos que eu acredito que eles desativaram de última hora de propósito. Os Loadings de Mickey Mania são transferências do SBC 700. Esse tá aqui só de meme mesmo, pois não é verdade. Se você for analisar a tela de loading de Mickey Mania, vai notar que ele passa a maior parte do tempo escrevendo algo com a CPU. Depois, ele carrega rapidamente o som e o jogo começa. Esse carregamento com a CPU se trata de descompressão de gráficos. E esse jogo faz um péssimo trabalho nisso. Arquivos gráficos minúsculos que demorariam menos de um frame para descomprimir, demoram três frames inteiros, ou até mais em Mickey Mania. Sim, isso é muito bizarro. Apenas mais uma prova de um port ruchado, com loadings que não precisavam existir. Sprites retangulares Os personagens que vemos na tela dos jogos possuem vários formatos. Mas a verdade é que eles são formados por vários sprites. E esses sprites estão disponíveis em 8x8, 16x16, 32x32 e 64x64 pixels. Apenas dois desses tamanhos podem estar ao mesmo tempo na tela. Geralmente, os jogos usam os dois menores tamanhos para aproveitar mais o espaço da VRAM. Pois bem, esses tamanhos que eu citei são os que a Nintendo divulgou em seu kit de desenvolvimento. Porém, existem outros dois tamanhos selecionáveis, um tanto quanto peculiares. Um que possui 16x32 pixels, e o outro de 32x64 pixels. Sim, tamanhos retangulares. Algo que não é citado em nenhum momento nos documentos oficiais da Nintendo. Infelizmente, o conjunto de dois tamanhos por vez utilizando esses tamanhos retangulares é bem prático. Então eu não vejo isso sendo utilizado mesmo. Além de que eles estão em estado incompleto, não funcionando o espelhamento corretamente. Expansão para 128kbytes de VRAM A memória RAM de vídeo do Super Nintendo é de 64kbytes. Tamanho padrão dos consoles da época, como Mega Drive, PC Engine e Neo Geo. Entretanto, a PPU tem suporte de expansão para outros 64kbytes extras. Totalizando 128kbytes. Infelizmente, a Nintendo escolheu se manter nos 64kbytes de VRAM. Essa memória extra seria muito útil para utilizar nos modos de 8 bits por pixel, que trabalham com um formato gráfico muito grande. Ou então nos modos de alta resolução. Demonstração de Pilotwings bugando em revisões do DSP-1. Esse se trata de um bug causado por uma revisão do chip especial DSP-1. Esse chip especial foi o primeiro a ser disponibilizado para uso em cartuchos, já em 1991. A função dele é ser uma calculadora 3D. Calculando com precisão a distância e ângulos de objetos. Pilotwings foi o primeiro jogo a utilizar o chip. E ele fez um ótimo uso. Criando tabelas de HDMI em tempo real para dar perspectiva 3D fiel ao ângulo. Além dos vários objetos circulares 3D. Pois bem, esse chip sofreu de uma revisão para corrigir alguns erros de cálculos. E Pilotwings também foi atualizado com essa revisão. Porém, o jogo ainda tinha a mesma programação. E essa pequena correção no chip acabou mudando a forma como a demonstração do jogo se comporta. Em alguns cartuchos, ele consegue fazer um pouso de sucesso. Em outros, como esse meu da Playtronic, causa um baita acidente que buga o jogo. A Capcom Consumer Custom Chip, ou CX4, foi um chip especial que a Capcom usou em Mega Man X2 e X3. Ele é utilizado nesses jogos para manipular gráficos dos sprites. Permitindo rotação e escala dos sprites. Também é usado para criar tabelas de HDMI em alta velocidade. E é claro, calcular os conhecidos efeitos de wireframe. Esses objetos 3D que aparecem de vez em quando no jogo. Diferente do Super FX, que é 16 bits. O CX4 é 24 bits. Sendo assim um chip um tanto quanto rápido. Parece algo que a Capcom usaria em projetos futuros. Mas só ficou nesses dois jogos. Que... Não acho que mostraram bem do que o chip é capaz. Horizontal OPT. Como dito na primeira parte do Iceberg. Offset por Tiles é aquela função de mover coluna de tiles. Se vocês não viram, vejam a primeira parte. Esse tópico diz a respeito de uma possibilidade não bem conhecida dele. Que é a habilidade de mover colunas horizontalmente também. Você não pode rolar as colunas suavemente. Apenas trocar ela de lugar. Então não foi muito utilizado. Mas um exemplo interessante de uso foi em Super Mario Bros 2. Da coletânea Mario All Stars. A transição de cortina se abrindo se utiliza do Offset por Tiles para fazer essa separação da mesma camada. AQUAS CABULOSAS AQUAS CABULOSAS Blair de Yoshi Island é uma higiene de corrida. Se você acompanha o canal, você já sabe disso. Assista o meu vídeo sobre HDMA do Super Nintendo. Nele eu explico muitos efeitos utilizando essa função. E esse tópico do iceberg foca unicamente nos monstros geleiosos do Yoshi Island. Assim como uma pista de corrida, eles são apenas triângulos. Daí, para dar perspectiva na pista, basta escolher as linhas de pixels corretas. Do mesmo modo que para animar os monstros de Yoshi Island, você também apenas escolhe as linhas de pixels corretas em posições corretas. Sério, após esse vídeo, recomendo que vejam o meu vídeo sobre HDMA. Vírus dentro da ROM, hackeando-se o PC através dos ex-NES. É, isso soa como um absurdo. Mas, sim, isso é real. O ex-NES é um clássico emulador do Super Nintendo, que apesar de não receber mais atualizações desde 2007, as pessoas continuam utilizando. E com tantos anos sem atualização, foi descoberto um erro gravíssimo nele. A emulação do chip SA1 nesse emulador é bastante incorreta. Tão incorreta que descobriram que é possível fazer um programa na ROM que mexa no próprio computador de quem está emulando o jogo. É, é sério. Quem descobriu isso, felizmente, não divulgou como que se faz, evitando uma possível avalanche de ROMs com vírus para usuários de ZSNES. Então é isso! Espero que tenham gostado. Sim, eu sei que há tópicos no Iceberg que eu deixei de fora, mas eu preferir dar prioridade naqueles que eu tenho absoluta certeza do que eu estou falando. Espero que tenham curtido essa maratona de conhecimento obscuro do Super Nintendo. Tchau, gente, e continuem ligados no Maxwell 7!